Olá, estamos iniciando pela TV Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo. Teremos uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Bom, hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Kleber Aparecido Silva. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária, e os caminhos que o levaram a ser um importante professor pesquisador. O nosso convidado é graduado em Letras pela Universidade Federal de Ouro Preto. Obteve seu mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. Tem vários pós-doutorados em universidades brasileiras, Unicamp, USP, UFMG, UFSC e PUC de São Paulo. E no exterior também, Estados Unidos, Suíça e África do Sul. Foi professor visitante no State University da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e na City University, em New York, nos Estados Unidos também. Desde 2009, é professor da Universidade de Brasília. Suas linhas de pesquisa na linguística são formação de professores, internacionalização, que também incluem gênero, raça e educação linguística, raça e colonilidade, linguagem, discurso e práticas identitárias e educação crítica na formação de professores. Publicou 96 trabalhos e revistas científicas, 56 capítulos de livros e 42 livros. Orientou 26 teses de mestrado e 12 de doutorado e supervisionou 15 pós-doutorados. É bolsista de produtividade e de pesquisa do CNPq. Recebeu prêmios e homenagens, das quais destaca. Cidadão honorário de Barretos e liderança educacional da Câmara Distrital do Distrito Federal. Atualmente, é professor associado do Instituto de Letras da Universidade de Brasília. Muito obrigado, professor Cleber Aparecido Silva, por ter aceitado o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador. Por favor. Agradeço, professor Isaac, pela gentil apresentação. Agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês. Me sinto muito lisonjeado de participar dessa iniciativa acadêmica. Eu queria parabenizar o professor Isaac pelo seu trabalho feito na Universidade de Brasília, como nosso professor emérito da nossa universidade. E certamente, professor Isaac, a sua atuação profissional, engajada política na Universidade de Brasília, muito me inspira como pesquisador dessa universidade. Então, agradeço muito a gentil apresentação. Meu nome é Cleber, eu sou barretense, sou da cidade de Barretos, interior de São Paulo. Eu até brinco, professor Isaac, que em Barretos é conhecido como a cidade da terra do peão, mas eu gostaria que Barretos fosse conhecida como a cidade da educação. Eu acho que para ter qualquer transformação social, a educação é de suma importância. Eu nasci na década de 80, na cidade de Barretos, fiquei lá até por volta de 98, quando eu fui iniciar minha trajetória acadêmica científica na Universidade Federal de Rio Preto, depois na Universidade de Campinas e depois na UNED, São José do Rio Preto. E eu gosto sempre de falar um pouquinho, viu, professor Isaac, acerca da minha trajetória, da minha atuação e da minha história de vida, porque eu acredito, assim como a Conceição Evaristo menciona, que para a gente construir qualquer coisa, a gente tem que partir das nossas próprias escrevências e vivências, é de suma importância. Então, eu fico até muito emocionado de relembrar um pouquinho a minha trajetória, advindo de uma família muito humilde do estado de São Paulo. Minha mãe, ela pegava algodão e depois era dona de casa, e meu pai também trabalhava numa parte muito servil da cidade, e mesmo eles sendo pessoas que não tiveram a oportunidade de ingressar nos berços acadêmicos, eles sempre me motivaram a querer fazer a diferença social. E partindo da ideia de que a diferença social é feita por meio da educação, e por ter sido aluno de Paulo Freire, lá na Unicamp, na época que tinha aquela iniciativa chamada Unicamp de Portas Abertas, eu me sinto muito envolvido hoje em continuar a fazer a diferença social na Universidade de Brasília e no nosso grupo de pesquisa, que é o Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem, a quem eu gostaria de saudar de uma forma muito carinhosa pelas interlocuções que eu tenho construído. Então, só para fazer um fechamento dessa primeira questão, eu acredito que a minha trajetória, ela foi circunscrita justamente no desejo de ter e de manter a chama acesa, no sentido de contribuir de alguma forma com uma transformação social. E conforme meu grande mentor, o grande Paulo Freire já dizia, não há mudança social se a gente não investir em políticas públicas e políticas propositivas por meio da educação. Perfeito, muito bom, professor Kleber. Professor Kleber, como analisa no ensino superior os cursos de linguísticas no Brasil? Essa é uma ótima pergunta, viu, professor Isaac? Hoje a gente percebe, se eu fizer uma enquete hoje no Brasil todo e perguntar para as pessoas acerca do que é linguística, muitas pessoas vão falar assim que é alguma coisa de extraterrestre, coisa muito fora da nossa realidade social. Então, o que eu tenho preocupado e tenho refletido, professor Isaac, é da importância da gente popularizar a linguística. A linguística, ela tem como foco a linguagem. E a linguagem, ela é um meio de poder, né? Ou seja, para a gente exercer qualquer processo, seja ele protagonista, ele cidadão, seja ele planetário, nós precisamos da linguagem. Sem a linguagem, nós não nos constituímos, né? A gente está fazendo essa entrevista por causa da linguagem. Se não fosse a linguagem, não seria possível fazer essa entrevista. Então, eu tenho pensado hoje, até nos textos que eu tenho publicado no Diário de Barretos, os textos que eu tenho publicado agora no Correio Brasiliense, que o professor gentilmente me contatou, a partir de agora eu vou colaborar de uma forma mais efetiva para o Correio Brasiliense e para a SECOM também na Universidade Brasília. Eu tenho refletido e pensado de que fazer linguística é fazer acesso às pessoas a uma arma que elas têm, que é a própria linguagem, a própria língua. Eu tenho pensado muito, viu, professor Isaac, da necessidade da gente ressignificar e popularizar essa linguística. Ou seja, não dá para a gente continuar a legitimar os fazeres, os feitos, os berços esplêndidos da linguística, seja da pragmática, seja da sintaxe, seja da linguística textual, da linguística do texto, ou seja, da análise do discurso, enfim. Nas diferentes frentes ou áreas ou sub-áreas da linguística, nós precisamos justamente de pensar em mecanismos mais praxeológicos, na prática, para que nossos alunos, os nossos cidadãos da República Federativa, eles compreendam que falam uma linguagem, falam uma língua. Essa língua que nós falamos, por exemplo, o português do Brasil, nós falamos hoje. Eu quero que esse cidadão, que esse aluno, esse gestor, ele compreenda que o português que nós falamos não é o português mais de Portugal, e o português que nós falamos hoje é um português brasileiro, e se nós analisarmos morfologicamente, sintaticamente, pragmaticamente o nosso português, ele é um português que tem marcas de africanidade, por exemplo. É isso que eu tenho trabalhado pra tentar disseminar que o que nós falamos no Brasil não é mais um português de Portugal, mas o que nós falamos no Brasil é um português africano, que tem marcas de africanidade. E a minha colega, grande inspiradora, Leila Gonzalez, já há muitos anos atrás, já dizia que o que nós falamos no Brasil é um português. E a minha querida colega da UFBA, na Federal da Bahia, Rosa Virgínia, que nós perdemos faz alguns anos agora, infelizmente, ela já dizia no nível origem do português que o que nós falamos no Brasil é o português de África. Então, eu tenho hoje trabalhado muito fortemente com essa desmistificação, ou seja, tentar mostrar pra sociedade que nós falamos uma língua, essa língua que nós falamos é o português, que tem contribuições linguísticas de vários povos, e que ela se constitui com uma base africana. Eu acho que essa é uma questão que eu tenho pensado, e, né, professor Elisar, aqui, pensar de uma forma mais assertiva e mais popular pra gente mostrar pra sociedade quão importante a área da linguística e da linguística aplicada. Muito bom, né? Eu sugiro que quem queira saber mais sobre a linguística, que estude as ideias e pensamentos do Noam Chomsky, né? Exatamente. Que é um ícone atualmente da linguística. Professor Kleber, atua nos cursos de pós-graduação em linguística e também no curso de pós-graduação de relações internacionais. Poderia explicar essa ponte entre a linguística e as relações internacionais? Essa é uma excelente pergunta, professor Elisar, que agradeço muito essa pergunta. Quando eu adentrei a Novidades Brasília, eu fiz o concurso, né, professor Elisar, para o curso de Letras Português do Brasil como Segunda Língua. Português para surdos, indígenas e estrangeiros. E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei nesse curso, a minha preocupação era justamente pensar no ensino de português para surdos, para indígenas, para estrangeiros, no caso, imigrantes em crise, repensar políticas públicas, políticas linguísticas. E aí, depois que eu tive a oportunidade, eu até falo, o privilégio de adentrar algumas universidades no sul global, especialmente nos Estados Unidos, no Canadá, em África e na Suíça também, eu percebi a necessidade de, justamente, adentrar outros cursos, né. E um curso que eu trabalhei fortemente, especialmente na Universidade Stanford, nos Estados Unidos, era um curso que repensava, justamente, as relações internacionais. E a pergunta que eu me faço, né, só para a gente refletir juntos, Zé, para a gente estabelecer qualquer diálogo internacional, ou estabelecer parcerias internacionais, ou estarmos circunscritos no campo das relações internacionais, o meio para ser feito isso é a língua, não tem outro mecanismo. Então, é onde eu estou muito grato agora de fazer parte do corpo docente permanente do curso de relações internacionais da Universidade de Brasília. A quem gostaria, no nome do professor Alcides, saudar todos os colegas, os parceiros desse curso. Tenho aprendido muito com a comunidade, aprendido muito com meus pares, com os professores desse curso. E também tenho aprendido muito, em nome da professora Rosana Rigota, que foi eleita agora reitora da nossa universidade, que era coordenadora da nossa pós-graduação, e justamente a professora Viviane Vieira, que é a nossa vice-coordenadora. Eu queria saudar também todos os colegas do curso do Programa de Pós-graduação em Linguística da UNB. Eu só queria realçar, professor Isaac, um detalhe interessante, só para a gente refletir juntos. O curso de Linguística da UNB é um curso pioneiro, é o primeiro curso de Linguística do Brasil, é a primeira pós-graduação em Linguística do Brasil. A professora Eliana Rodrigues, juntamente com o professor Hildon Nóres, Sena Maris Pertone Ricardo, Isabel Magalhães, Enilde Faustes, foram vários colegas que contribuíram para a criação desse curso, dentro da nossa própria universidade. Ana Sueli também deu contribuições, de Onei Moreira Gomes e vários colegas. E aí, o que aconteceu? Esse curso, ele disseminou no Brasil, contribuiu com a criação de vários cursos, seja de graduação e de pós. Isso já há muitos anos atrás. E aí, nós temos na UNB um curso que é pioneiro também. O curso de Relações Internacionais da Universidade Brasília é um curso pioneiro, é o primeiro curso de Relações Internacionais do Brasil. E aí, eu queria só fazer essa ponte, que eu estou bem interessado, professor Isaac, de estabelecer esses elos e pontes com esse pioneirismo. Mais um pioneirismo no sentido da criação de novos cursos, mais um pioneirismo de criar novas propostas de pesquisa. Na Universidade Brasília, no curso de Relações Internacionais, eu vou me informar automaticamente, mas pelo que eu fui informado pelos meus pares, talvez eu seja o primeiro negro que está atuando nesse curso de Relações Internacionais. E no curso de Linguística, nós éramos em pouquíssimos negros também. Então, só queria demonstrar esse aspecto racial, mas não no aspecto fenóptico, mas no aspecto político, que já que nós pensamos numa construção pioneira na disseminação do conhecimento, por que nós não darmos oportunidades para que outros corpos possam adentrar esses locais a fim de estabelecer elos. Então, a minha proposta, a minha ligação, a minha ponte, eu até brinco, a minha ponte, não a ponte JK, mas a minha ponte Martin Luther King, ou a minha ponte Barack Hussein Obama, ou a minha ponte Frans Fanon, é justamente estabelecer essas parcerias. E fazendo ponte, talvez, com as pensadoras negras brasileiras, eu acho que estabelecer parcerias, assim como a Conceição Evaristo já fez, a Cina Bento, a Sônia Carneiro, e assim por diante. Eu acho que essa que é a grande questão. Não conceber o outro como um ser diferente, mas a gente congregar. Aquilo que, talvez, numa cultura mais africana tem pensado, a teoria do bem viver, a gente tem uma filosofia muito mais umbutizadora. Eu gosto muito, viu, professor Isaac, da perspectiva umbutizadora de um mundo, que nessa perspectiva, ninguém é, nós somos. Então, hoje, eu não sou linguística, eu não sou relações internacionais. Hoje, eu acho que nós somos as relações internacionais em diálogo com a linguística. Venham com a gente! Vamos fazer o mundo melhor! Eu sou a Suprem! Seja Suprem! Você também! Muito bom! Eu gostei muito da ponte Martin Luther King, que, na realidade, não só a extinção do racismo, mas também abrir luz, abrir caminhos para uma paz universal. Exatamente. Professor Kleber, publicou recentemente um artigo no Correio Brasilense, um artigo intitulado A Pedagogia da Dor versus a Pedagogia do Amor. Poderia explicar as mensagens desse artigo? Bom, então, esse artigo, ele foi... Eu fiquei refletindo, professor Isaac, acerca de duas questões, né? A primeira questão que eu fiquei pensando é que eu me constituo como pesquisador. E para eu me constituir como pesquisador, por ser linguista e um linguista aplicado, a palavra pesquisador pode ser separada, né? Então, eu não consigo mais conceber como pesquisador. Eu concebo como pesquisador. Para eu pesquisar a dor do outro, eu preciso de pesquisar as minhas próprias dores. E aí eu li um texto que está num site chamado JW.org, onde ele estava discutindo justamente sobre como trabalhar com racismo com crianças. Isso que me chamou bem a atenção. E aí eu fui lendo esse texto, nesse site, e algo que me chamou muita atenção foi algumas dores que crianças sofreram por causa de racismos. E aí tratava de sugestões de como trabalhar com isso com crianças. Aí eu fiquei pensando, professor Isaac, para eu falar das dores de crianças, eu tenho que visitar minhas próprias dores quando eu era criança. Aí foi onde eu falei assim, olha gente, eu vou começar a ver as minhas pedagogias, as minhas dores. E vou ver as dores dos outros também. E aí ao ver as minhas dores, eu cheguei à conclusão, professor Isaac, de que meu corpo, ele não tem só dores, ele tem várias cicatrizes no meu corpo. Cicatrizes elas de cunho emocional, de cunho físico e outros tipos de cicatrizes. Mas quando a gente está doente, a gente vai para o médico, mas quando a gente tem algumas cicatrizes que elas não se curam, a gente tem que ver mecanismos para curá-la. E aí eu fiquei pensando sobre a função social que um pesquisador da área de relações internacionais e da área de linguagens, da área da linguagem aplicada, poderia utilizar para lidar com essas dores. E aí, professor, eu fiquei pensando, já que eu, como ser, eu tenho várias dores, eu tenho uma pedagogia alicerçada em dores, eu tenho que agora fazer essas dores serem curadas. Aí para isso, o que eu fiz? Eu fiquei pensando justamente no que poderia auxiliar nesse sentido. E para mim, o que eu me auxiliaria era o amor. Aí, ao reler os trabalhos de Bell Hooks, uma grande pesquisadora estadunidense, ela me ensinou, no último livro dela, dois livros, o livro Transgredi e no último livro dela, sobre que a pedagogia mais importante que ela propõe é a pedagogia do amor. E aí para terminar, talvez, desse primeiro texto no Correio Brasilense, eu tentei refletir um pouquinho que Paulo Freire, ele nos ensinou três coisas importantes. Ele nos ensinou de que nós, aqui no Brasil, sofremos várias opressões, a pedagogia do oprimido. Ele nos ensinou de que nós precisamos lidar com essas opressões por meio da autonomia, a pedagogia da autonomia, que por meio da esperança a gente pode resolver essas questões, a pedagogia da esperança. As três pedagogias propostas por Paulo Freire. E aí, qual que é a pedagogia que eu acho que Paulo Freire, se ele estivesse hoje, ele continuaria? Ele, certamente, por ter feito vários diálogos com o Bell Hooks, ele contemplaria a última pedagogia que a Bell Hooks escreveu, que é a pedagogia do amor. Então, em síntese, o que eu queria destacar é de que nós sofremos várias dores, mas que eu estou disposto a fazer das minhas dores atos de amor. Aí por isso que eu chamei a pedagogia do amor, a pedagogia da dor, versus a pedagogia do amor. Maravilha, maravilha. Tendo como bússola Paulo Freire, e esse sentimento mais nobre que os seres humanos devem exercer, que é o amor. Professor Kleber, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, e tendo em vista que o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Ah, sim, professor Isaac, com muito prazer. Você, jovem, que está nos assistindo, eu queria justamente compartilhar com vocês uma mensagem de que é uma das formas de nós contribuirmos para uma transformação social é por meio da linguagem. Eu acredito que a base de uma construção cidadã é justamente o respeito ao outro. Então, o que eu queria destacar é que eu não estou muito preocupado em me alinhavar a uma perspectiva X ou Y. Eu estou alinhavado a uma perspectiva do amor, do respeito e do acolhimento. Eu acredito que os jovens têm meios para transformar esse país, e a única forma de nós contribuirmos para uma transformação social é por meio, justamente, da educação. A educação, eu gosto muito, professor, da concepção da palavra educação. A palavra educação não é justamente a criação de alunos, a criação de professores, é a criação de educadores de educandos numa perspectiva freiriana. E Paulo Freire muito me ensinou muito dizia de que qualquer modificação que há é justamente por meio da educação. E eu queria destacar agora, talvez terminar o meu comentário, talvez trazendo à tona a teoria da complexidade, que eu gosto muito. A teoria da complexidade me ensinou de que a ação de uma borboleta bater as asas no Oriente acontece um furacão no Ocidente. Então, para que nós tenhamos justamente furacões num bom sentido no contexto brasileiro, eu acho que a educação, a construção de políticas públicas, a criação de políticas de acesso e de acolhimento a corpos que são marginalizados é de suma importância. Em síntese, viu, professor Isaac, o que eu queria destacar para vocês nessa mensagem é de que a transformação ela pode ser feita a partir do efeito borboleta do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, mas o que eu gostaria de propor é a importância da gente ouvir e escutar atentamente as vozes dos subalternos, as vozes dos periféricos, as vozes dos marginalizados. Citando Spivak, naquele livro clássico dele, em 67, pode o subalterno falar? Eu acho que o subalterno, o periférico marginalizado, ele não pode falar, ele tem o direito de falar. Talvez diferente do que fala minha colega Jamila Ribeiro no livro dela Lugar de Fala, o que eu estou muito preocupado é direito de fala. E eu acho que você que está nos acompanhando agora nessa entrevista, nesse diálogo que eu estou aprendendo com o professor Isaac, eu acho que você tem o direito de falar e você tem o direito de ser um cidadão crítico, o cidadão decolonial e o cidadão planetário, que age e reage na nossa própria sociedade. Agradeço muito essa oportunidade, sabe o que o senhor viu, o professor Isaac? Perfeito, perfeito. Eu acho que um dos objetivos que pode levar algumas décadas é a gente não ter mais pessoas periféricas. Por isso, só no capítulo da evolução da civilização humana. Professor Kleber, muito obrigado por essa interessante, instigante e importante conversa. Sugiro que faça outras pontes, além das relações internacionais com a linguística, e que a nossa Universidade de Brasília possa ser um emaranhado de pontes, onde as diferenças de áreas de conhecimento sejam convergentes para termos uma sociedade melhor e mais justa. Muito obrigado, então, professor Kleber, Aparecido Silva. Esse e outros programas do Movimento 2022, 2030, O Brasil e o Mundo que Queremos, pode ser acessado no canal YouTube da TV Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá! Tchau!